Música Você já pensou se a interação entre pessoas e cães tem efeitos sobre o bem-estar e a adoção dos animais de abrigo? A pesquisa de mestrado de Ana Lúcia Baldan analisou exatamente isso. Ela observou que os animais treinados e que receberam atenção tiveram mais chances de uma adoção efetiva, sem devolução ou novo abandono. Lúcia Baldan explica que o abandono de cães e gatos é um problema que envolve vários fatores e afeta não só o bem-estar desses animais, como também a saúde pública, com riscos de mordedura, de acidente de trânsito e de zoonoses, doenças transmitidas de animais para seres humanos. Conseguir devolver o bem-estar e um comportamento mais adequado para os cães de abrigo, para que eles pudessem ser adotados e que essa adoção fosse permanente, isso foi muito gratificante. Com o auxílio de bolsa do Programa de Excelência da Capes, Baldan realizou sua pesquisa no abrigo municipal de Pirassununga, em São Paulo. Ela contou também com o apoio da Prefeitura Municipal da cidade, além de duas empresas fabricantes de produtos para animais. Bom, a gente tem que pensar na Capes como a triade, né? O ensino, a pesquisa, a extensão. E sem o apoio da Capes, como que a gente vai desenvolver tudo o que a gente precisa desenvolver dentro de uma pesquisa, né? Como a gente pode se dedicar integralmente a uma pesquisa sem o apoio? É impossível, né? Então, eu digo que a Capes me deu o apoio para que eu pudesse colher bons frutos, né? Agora, no doutorado, ela pretende estender seu trabalho para abrigos de todo o Brasil, não só treinando os animais, mas capacitando os colaboradores e voluntários das instituições para que possam devolver esses cães à sociedade com a perspectiva de que recebam um lar definitivo. Legenda Adriana Zanotto